E aí Bora Olha ele que eu sou baiola, hein? É grande Rumo a morte brinquedo, vamo... Morrer faz parte, né, gente? Taca esse carro no posto, taca esse carro no posto Não, aí não, pô, aí não tão fácil Não, morrer faz parte, mas burrice também não, velho Eita, porra, assim, ó Morra é nada, bicho, é nada Caralho, que moto de aça é essa, joga? Caralho, o moto de aça Já desfalecemos aqui, viu? Caralho, viado Oxi, que isso, velho Desculpe, desculpe Ele é esquizofrenico Me espasma, me espasma A gente vai morrer Ele mexeu mais cedo, né? Se o cara puxa uma arma ali Todo mundo ir embora Todo mundo de ralo Peraí, brinquedo, você tem que avisar, viado Você vai fazer Diabo Diabo de moto é aquela, viado Porra, parede, mano Meu Deus do céu, tá Rapaziada, achei esses caras aqui, mó resenha Tô vendo que o vídeo vai tá bom A GQJ tá aí na cidade, ó Ah, liga pra ele Deixa eu ver se eu tô com o telefone dele Fala pra ele vir aqui Vai ser bom o Zé conhecer ele Fala que vai ser um amigo pra conhecer Tem, tem É um GTM aqui da cidade Ah, fora de área Fora de área, ele não usa celular, viado Tá na polícia É Ele costuma ficar farmando aqui, né? É Não, mas eu encontro ele rapidinho Peraí Ah, não é ele É não Pede pro... Pede pro brother ele chamar ele Que isso? Cara Que isso, cara? Não, cara O cara é doido Ele é doente, cara Caralho, viado Ai, que isso Pega ele Que isso, cara? Tá chamando pra sua e pra minha segurança Olha o gemado, né? Ele tava descendo do carro, cara O mesmo indivíduo que tá batido ali Pô, relaxa, filho Deixa eu te falar O Gori ali Ele faz parte daquela turma lá, entendeu? Calma aí Mas ele desse cruzoprédico Pô, gente Pô, essa cruza seria com branca pra decorração, ué É, tá conversando aqui de boa, doutor. Eu sei que seria legal de moeda, doutor, falsificada. Me trouxe aí, mãe. E, rapaziada, negativo, doutor. Você vai ser preso, doutor. E, ô, doutor, deixa eu te falar aqui. Vamos lá. Você sabe que essa situação aí teve... Aí, rapaziada, já voltei aqui, ó. No começo não deu muito bom, né? Mas já tomo aqui de volta, rapaz. Vou ter que ir lá comprar um kit, reparo, que eu lembrei agora. Gente, eu vou comprar um kit. Aí eu volto. Fica mais rápido. Bem, rapaziada. Carro arrumado. Pelo que eu não me engano, tem uma favela aqui pertinho também, gente. Não vai esquecer. Vai entender esses caras, né? O que é isso, cara? Cadê a cara, pode falar? Cara, o Waze da minha Porsche aqui, eu acho que tá com defeito, cara. Aí eu tô querendo ir pra cidade. Hum. Aí eu tô querendo... Eu acho que tô meio perdido. Gente, deixa eu te explicar, calma aí. Ai. É que assim, cara, a minha história começou o seguinte. Eu comecei vendendo... O que é isso, cara? Oxe, tá doido, mano? Faz favor. Entra no carro e volta na P1, vai. É, então. Eu vim tirar a informação aqui. É que a ex da minha Porsche tá com defeito, cara. Eu queria ir pra cidade. É que eu sou um empresário muito rico, sabe? Eu comecei vendendo sabonete na internet, me tornei um milionário. E até então eu tô até abrindo um curso, cara. Cinco passos para se tornar um milionário. Não tem interesse em fazer parte do curso, não? Não, mano. Você tem interesse em entrar na Porsche pra não ter que te matar? Que é isso, cara? Tu teria com esse tipo de coragem, mano? Que é isso, rapaz? Eu não teria pobreza nenhum, não. Eu só vim tirar a informação mesmo, sabe? Bora. Vai voltando, hein? Que é isso, cara? Podia ser mais humilde, hein? Podia ser mais humilde. Ó. Os caras ficam o dia inteiro nessa favela aí. Sem bosta nenhuma pra fazer. Podia muito bem gerar alguma coisa legal. Mas não gera nada. A vida dos caras é só drogativo. O cara poderia muito bem gerar alguma coisa, tá ligado? Não gera nada. Que aí de... Bandido é paia demais, mano. O cara tem que saber gerar, mano. Sabe? Tá maluco. Por isso que eu não vou muito pra essa parte de cá. Porque é só perca de tempo, tá ligado? Não valeu. Sim. Sim. Maria soquei no carro maluco rapaz aqui perto mano, você tem só ai caralho Michael Jax, é você? Michael Jax, sério? pareceu o Michael Jax, não é não? tu é parente dele? vou dar uma palhinha pra você ele quer me matar ele tá armado é o capitão de espera polícia, polícia ele acabou de puxar um fuzil na minha frente vocês não viram não o cara tá com fuzil branco, silenciador e os caralhos sai da safe, seu frouxo sai da safe polícia, tudo bom? polícia polícia, tá escutando hein? eita, calma aí pega a história ai o que é isso, o que é isso? é um mais doido que o outro mano aqui nessa praça lá ó senhora, senhora senhora, senhora e é assim que faz o polícia vazar tá ligado? deu vazado ali mano só maluco, pirata bruta maluco, piruta rapaz ai 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 oxe bateu pra perto dessa praça tem o que? praça não, praia nada nada peluco bacana ouro mas nunca rodei ai tanta ansiedade eu vou tá rodeando agora hein rodei ai poxa olha o cara de golfeira capotou você é maluco cara? parece maluco eu tenho cara de maluco e se eu sou maluco você tem algum problema com isso? cara, na verdade eu não tenho nenhum problema não deixa eu te fazer uma pergunta ah, tô ocupado o cara me deixou no vácuo meu irmão olha o outro carrinho de gol cara maluco cara cara maluco mano pois eu que sou louco nessas idades rapaziada hoje eu só rodei só rodei eu rodeando ué rapaziada não foi o seguinte pra esse vídeo não ficar muito grande vocês eu vou finalizar esse vídeo por favor e fui tchau tchau